O profissional que realiza a cirurgia ortognática é um cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial. É um profissional que recebeu treinamento de cirurgia bucal e na região maxilofacial durante um período de 3 ou 4 anos. Além disso, ele se especializou em uma área conjuntamente com a ortodontia, onde as alterações das mordidas são corrigidas pela cirurgia. Então o profissional que faz essas cirurgias são os cirurgiões bucomaxilofaciais.